Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo, vamos encontrar o valor de x em cada proporção, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Tranquilo? Então, vem comigo, olha só. No item A, temos a seguinte proporção. Olha só, vamos aqui, o produto dos meios. Então, vamos pegar o 6 vezes o 2x, tranquilo, aqui, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos, igual a 8 vezes 3. Com isso, temos 6 vezes 2x, 12x, igual a 8 vezes 3, 24. x é igual a 24 sobre o 12 que está multiplicando x aqui no primeiro membro, passo dividindo para o segundo membro. Ficando x igual a 24 dividido por 12, 2. Então, o valor de x nessa proporção é igual a 2. Beleza? Tranquilo? Com isso, agora, vamos ao item B. Olha só. Novamente aqui, aplicando a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos meios, certinho, vamos pegar aqui, 3, que multiplica x menos 2, é igual ao produto dos extremos. Então, fica 2 que multiplica x mais 3. Tranquilo? Então, aplicando aqui a propriedade distributiva da multiplicação, o 3 vai multiplicar o x, e o menos 2 ficando 3 vezes menos 2 menos 6. igual, aqui novamente, aqui novamente, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, o 2 que multiplica x, 2x, 2 vezes mais 3, mais 6. Certo? Com isso, tudo que tiver x, os termos que tiverem x, vou colocar no primeiro membro. Ficando, 3x, esse 2x que está no segundo membro, vou passar para o primeiro membro, só que negativo. 2x menos 2x igual, agora, os termos que não tiverem x, vou colocar no segundo membro. O 6 vai permanecer aqui, e esse menos 6 que está no primeiro membro, vou passar para o segundo membro, só que positivo, mais 6. Então, com isso, coleguinha, temos aqui, 3x menos 2x, x. 6 mais 6, 12. Então, temos que o valor de x, nesta proporção, é 12. Tranquilo? Então, belezinha. Vamos ao item C. No item C, temos a seguinte proporção. Vamos lá. Novamente, aplicando a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos meios, ficando aqui, 3 quartos vezes x é igual ao produto dos extremos. 3 quartos, ficando aqui, 6, que multiplica 1 quarto mais 1 quarto. Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá. Ficando 3 quartos de x é igual. Aqui, entre parênteses, temos 1 quarto mais 1 quarto. Os denominadores são iguais. Nesse caso, em uma soma com frações de denominadores iguais, repetimos o denominador e somamos os numeradores. Com isso, vai ficar 6 vezes, aqui, somando 1 mais 1, 2, 2, 3 quartos. Beleza? Só repetir o denominador aqui. Com isso, aqui vai ficar 3 quartos de x é igual 6 vezes 2, 12, sobre 4. Ora, coleguinha, como aqui, nos dois membros, os denominadores são iguais, eu posso cortar. esse 4 com esse 4, ficando 3x igual a 12. Com isso, passando o 3 para o segundo membro, dividindo, x é igual a 12 sobre 3. Com isso, temos que x é igual 12 dividido por 3, 4. Então, nessa proporção, o valor de x é igual a 4. Tranquilo? Então, é isso aí, coleguinha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aí, beleza? Inscreva-se no canal. Valeu! E até a próxima! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!